Bom, rapaziada, eu fiz essa divisão aqui hoje, era umas 6h20 da manhã, tá? E agora são mais ou menos 1h30 da tarde, quase 2h da tarde. E como vocês podem ver aí, tem movimentação de entrada e saída na divisão. Tem abelhinha batendo asa na porta, entrando, espalhando feromônios aí provavelmente. E aparentemente aí tem tudo pra dar certo, tá? Hoje é o primeiro dia, né? E como eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo. Eu tinha pego discos de uma caixa que tá ali, ó. Uma caixa de mandaçaia matriz muito forte, tá? Eu peguei quase 4 discos aí, né? Tinha 3 discão de nascente muito lindo. E aí eu coloquei aqui nessa caixa, né? Mas aí no caso eu peguei essa caixa e coloquei no lugar daquela, né? Só que era fim de tarde, muito vento, as campeiras recusaram a divisão. Aí o que eu fiz? Aí eu retirei a caixa filha dali, que é essa, né? E coloquei aquela caixa de volta no lugar dela, né? Fiz isso à noite, no caso, tá, pessoal? Pra não perder mais abelhas ainda. E aí eu esperei amanhecer, quando deu umas 6 horas da manhã. Eu vi que tinha bastante abelha entrando lá. Provavelmente campeiras dela, que ela perdeu ontem, né? E aí eu tava com essa caixa aqui vazia, sem campeira, apenas com discos, né? Então eu troquei ela de lugar com a caixa mãe que doou os discos pra ela. No caso, foi uma divisão 1 por 1 e não uma divisão 2 por 1. Eu tentei fazer a 2 por 1, mas não deu. Então essa aqui vai ser uma divisão 1 por 1, no caso, né? Usando apenas uma caixa pra doar discos, uma caixa pra doar campeiras. É um método muito agressivo, muito invasivo, não recomendo, tá? Por quê? Na divisão 2 por 1, a gente força menos a colmeia. A matriz, ela vai... Uma matriz vai doar discos, a outra vai doar campeiras. Elas vão se recuperar com uma maior facilidade. Nesse método de uma caixa só doar discos e campeiras, acaba forçando muito o enxame. Então ele vai enfraquecer. Por exemplo, essa caixa aqui hoje, ó, ela não tem nem movimento, né? Mais entrada e saída. Tem abelha lá dentro? Tem, porque eu abri e eu olhei. Tá? Mas eu vou tá dando uma fechada nela hoje à noite, talvez, aí. E vou dar uma alimentada. E eu vou ter que ficar cuidando dela, e ficar de olho nela aí por uns 30, 40 dias agora, tá? Hoje eu já botei um pouquinho de xarope. Nesse caso, como ela perdeu bastante campeira e discos e etc., ela tá fraquinha, até a alimentação tem que ser na manha, né? Tem que ser no cuidado aí. Agora acabou de entrar uma abelhinha. Mas é isso, rapaziada. Eu conheço outros criadores que os utilizam, esse método, né? Um por um. E eles obtêm sucesso. Eu já presenciei uma divisão um por um com uma caixa menos populosa que a minha, mais fraca, e deu certo. Então, a minha, como tava muito forte, tem tudo pra dar certo, tá? Então é isso aí, rapaziada. Enxames estão bonitos. Tem enxame novo, tem divisão, né? E aí o meliponário vai crescendo aí, tomando forma, né? Então é isso aí, rapaziada. Divisão tá feita aí. E fiquem com Deus. Um abraço, deixe seu like. Se não for se inscrito, se inscreva. E até logo.